E aí, seus lareira no Piauí, suave moleque! Meu nome é Guilherme 13, madafaka, e vai começar aqui aquele react boladíssimo trazendo aí MC Eagle, 223, clipe oficial, certo? Salve aí MC Eagle, recai de imóveis, moleque brabo, e voo pra cima, mano! Já deixa aí o like no vídeo, se inscreve aí no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu madafaka segue a gente nas redes sociais aí que o movimento acontece e estamos aqui no site Roche, fazendo aquela live boladona e é isso, mais conteúdo pra vocês aí, firmeza? Tamo juntão! Vamos deixar alto aí, já está alto na realidade, para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert! Ai meu Deus, meu coração na tela, 1, 2, 3 e... Bora! Rich V Freak, esse mano é brabo! Ayo, Jimmy, did it again Ayo, did it again? Acho que... Diamond ring, champaim Comemora com esse 2, 2, 3 Tem 2G, mano, esse é Gucci Antes pra mim, era fantasia Tô com uma ninja, arma e a Krim Arma, ma krill, nave na vila 10 mil mesmo, agora piso macia Faço meu jim porque virou uma mania Uh, faço meu jim porque virou uma mania Eu dado fogo no baile Chama atenção nessa page Agora tamo de squad Eu tô com fogo no baile Chama atenção nessa page Agora tamo de squad Tem Mali Tô no hotel, no hotel, nós já bota na B Perfume É o de rio de rico, não é o Omni Reloginho Olha meu pulso brilhando, é o Omni 3 Pega o chanel, meu mano, é o double Z Ice na chain, ice no dente, a mina já senta pra gem Na minha man, tem mano, ainda bem que eu faço isso bem Arma man, nunca man, se você quer falar da game Você quer, fez o que, meu mano, me fala nem lembra Quero só conversar, minha pensa quer conversar Já chega a me encomendar, já chega minha baby em casa Eu nunca quero, só pouco Faço compra lá na Sorro Back com plantes de coco Sei que não é doze esse bolo A minha peça faz o popo Vou no shopping, não enjoo Na DM me chama o Joe Pego aquele tijolo Mano, sai sumir mais sem Esse linho no meu lado Minha me chupa na bem Apelido dela é boo Diamond ring, champanhe Comemora com esse two, two, three Tem dois G, mano, esse é Gucci Antes pra mim era fantasia Tô com uma ninja, arma e a Krim Arma uma Krill, nove sem fio Dez mil mamas, agora piso macia Faço meu DIN porque virou uma mania Cara, eu tá com fogo no baile Chama atenção nessa página Agora tamo squad Eu tá com fogo no baile Chama atenção nessa página Agora tamo squad Aí Puxado Muito chave, hein tio Esse beat aí, mano A mix tá muito foda, mano Que moleque bom, mano Moleque bom na rima e bom de coração também, mano Parece tudo aí que tá conquistando Cê é louco, pai Pesado, hein, mano Orra, mano Muito peso E gostei muito das pontes que ele fez ali Tá ligado, mano Caralho, mais um hitzão do moleque aí, né, mano Em algumas comparações ali A gente vai dar aquela conversada lá sobre esse som aí Certo, mano Ó o vento Tá ventando Mas que bom que tá ventando Que tá um calor da bexiga aqui, meu irmão Mas vamos pra cima, certo Se liga, mano Primeiramente esse videoclipe aí Preto e branco, mano Muito foda Eu gosto muito do videoclipe preto e branco Ó as cenas lentas, mano Cê é louco E olha Ó, ó como que entra ali, ó Direct by Richmond Freak, mano Muito foda Ó Entrando, tipo, ondulando assim, ó Tá ligado, mano Foda É um refrão esse aí Antes pra mim era fantasia Tô com uma ninja Arma e a Kramer Arma, my krill Nave na via Dez mil mesmo, agora piso macia Faço meu timp, que virou uma mania Uh, uh, uh Cara Eu tô com fogo no baile Chama atenção nessa parte Agora tô no squad Esses efeitos aqui, ó Ficaram muito a mais, mano Macia Faço meu timp, que virou uma mania Uh, uh, uh Eu tô com fogo no baile Ó Chama atenção nessa parte Muito foda E os adlibs, hein, mano Tô com fogo no baile Chama atenção nessa parte Agora tô no squad Agora tô no squad Eu tô com fogo no baile Essa é a fontinha, né Pode crer que ele repete depois também Tem mali Tô no hotel, no hotel Nós já bota na B Perfume É o de ar de rico Não é o Omni Relagio Olha meu pulso brilhando É o Omni 3, bem 10 É o Omni 3, bem 10 Mano Olha meu pulso brilhando É o Omni 3 Bem 10 É o de ar de rico Você quem fez o que meu mano me fala nem lembro Olha a imagem girando Aí mano Você quem fez o que meu mano me fala nem lembro Quero só conversar Minha peça quer conversar É foda, hein Minha peça quer conversar Foda Ó, Gustavo Peperaia falou E a hora que ele fala bem 10 Parece que muda a voz Mas eu acho que é um adlib, mano Que ele faz ali bem 10 Tá ligado? É um adlib, pô É uma voz complementar Ele faz a voz principal primeiro E aí ele põe esse aí É o bem 10 É uma outra voz mesmo É um segundo take, tá ligado? Já chega a me encomendar Já chega a me abencar Aniversário do Igor hoje É isso, mano? Rapaziada, confirma aí no chat Aí, tão falando aí Se for mesmo, é isso aí, mano Feliz aniversário aí Esse gol, moleque doido Tá ligado? É, eu nunca quero só pouco Faço compra lá na Sorro Back com plantes de coco Sei que não é doze esse bolo A minha peça faz o popo Popo Pô no shopping não enjoo E a mudança da voz também, mano Tá ligado? E a peça faz, pô Tá ligado? Bem pesado, mano A DM chama o Joe Pega aquele tijolo Mano, sai sumir mais sem Esse ali no meu lado Me dá me chupar na bem A filha do dela é boo Daima ring Champagne Comemora com esse total treat Tem dois G, mano Esse é Gucci Antes pra mim Era fantasy Tô com uma ninja Arma e Krim Arma uma krill Nave na vila Dez mil mesmo Agora fiz uma cia Faço meu DIN porque virou uma mania Eu tá com fogo no baile Chama atenção nessa fase Agora tamo de squad Eu tá com fogo no baile Chama atenção nessa fase Agora tamo de squad Ai Ai Muito bravo Muito bravo Muito bravo Muito bravo Muito bravo Muito bravo Bravo, mano Bravo demais, mano Essas cenas lentas aí E tipo assim Tem cenas que são gravadas Tipo de dia Aliás Bem iluminada E a outra mais a noite Tipo na rua Assim, né mano A iluminação Tá da hora, mano Gostei muito dessa iluminação Desse som aí, mano Pesadíssimo Você é louco MC Eagle aí, mano Moleque é o trap Tá ligado, né Cachoro E é isso aí, família Essas aí são as minhas considerações Fica esse convite bolado Pra você ir dar Que ele fortalece lá MC Eagle 223 223 Certo, rapaziada? Mais um vídeo aí Que tá saindo aqui Diretamente do site Rocha Tá saindo no YouTube E o movimento é esse Demorou? Se você curtiu esse vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais Aí que o movimento acontece E vamos pra cima Que em breve Tem mais reacts E em breve Tem mais análises Daquele jeitão É nóis Cachorro do mato E aí E aí E aí